É, eu tentei também fazer, mas eu não consegui, eu tentei fazer pelos animais mas assim, não consegui realmente... Mas você quer fazer um favor para os animais? Tem que comê-los porque se você não comeu o boi, ninguém vai criar boi, ninguém cria gato se não for para consumo, então vai virar tudo pasto vazio ou muito pior, você vai comer grãos e os grãos destroem micro-organismos da terra destrói toda a fauna, toda a biodiversidade acaba com a terra, que a origem da vida está no solo, são os micro-organismos, você destrói tudo isso com a agricultura, agricultura não regenerativa é o que mais se vê agora então acaba sendo muito mais sustentável para o meio ambiente você consumir carne, o problema são, ao meu ver são peixes em lugares onde há muita pesca então tem uns lugares do mundo que a pesca é muito rápida e acaba girando o desequilíbrio ecológico lá acaba matando muito animal sem dar tempo deles reproduzirem então o segredo é esse você sabia alguma coisa Fernando, só para finalizar olha que interessante que os maiores conservadores do mundo ecologicamente falando são os caçadores os maiores conservadores eles são grupo de pessoas que eu conheço que mais se importam para o meio ambiente que mais querem preservar a natureza seja na África nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos tem um grupo muito grande de caçadores e eles só caçam de acordo com a lei de acordo com as regras que é não focar demais nunca aliás cada estado cada região tem um limite de idade é uma idade mínima que você pode caçar os animais então tem geralmente oito dez anos de idade uma idade que o ciclo da vida já foi que é uma idade mais avançada eu não estou caçando animais em excesso jovens geralmente só animais mais velhos isso que é a maravilha de você consumir carne de forma sustentável é ah legal é toda a questão da sustentabilidade que é outro assunto mas a gente precisa eu só quis tocar nisso porque eu acho muito interessante então então mas vamos vou falar do jejum porque low carb voltamos jejum e carne tem tudo a ver aí voltando que eu estava falando do jejum eu sempre fiquei só na água mesmo mesmo jejum eu tomava água porque como não não tem nada nutricional ali na água que vai me que vai me tirar do jejum isso era uma coisa que que eu tomei muito durante vou ficar trinta e duas horas mas a água era uma coisa que era liberada pra mim isso não não ia atrapalhar né também não me atrapalhou porque emagreci a água né não atrapalha né não claro que não então meu jejum foi isso e assim vira e mexe eu tô fazendo jejum às vezes eu faço jejum realmente porque não dá tempo e é muito legal porque ultimamente agora que eu tô em fase de mudança de casa tal eu não tenho conseguido comer né ontem eu nem jantei hoje não tomei café da manhã ainda não almocei não minto minto antes da gente gravar eu fui abrir minha bolsa que eu falei vou passar uma maquiagem aqui na minha cara e não achei minha maquiagem mas eu achei um negocinho de pistache na minha bolsa aí eu comi lá uns 10 pistachezinhos rapidinho porque eu tô tava com fome né comi uns 10 pistachezinhos ali e já cortei o meu jejum mas eu tenho uma coisa muito legal que não importa o tempo porque eu tô fazendo de jejum às vezes eu não estou fazendo jejum porque eu tô com alguma estratégia de emagrecimento eu tô fazendo jejum realmente porque não deu pra comer por causa do trabalho alguma loucura mas eu posso tá passando mal Caio passando mal de fome eu não corto o meu jejum com nada que seja porcaria isso pra mim é importantíssimo é cortar o meu jejum com ovo sabe com uma carne com gordura não tem o que comer não tem nada não dá eu vou lá numa colherzinha de óleo de coco tomo óleo de coco e já era alguma coisa eu preciso colocar no meu organismo né só nessa loucura vou comer uma coxinha na rua porque não vai dar não não volta na questão da abro a coxinha como frango e jogar massa no início é porque você passou pelo processo de reeducação alimentar você já se condicionou a consumir a low carb volta a questão de você não pode começar a fazer o jejum intermitente sem ter fincado a low carb na sua rotina né senão vai ser contraproducente e até você mantém você preserva autofagia quando você come uma gordura então você sabia quando você quebra o jejum com café pra de bala com torresmo ou mesmo com uma carne você mantém autofagia por mais tempo então você mantém os benefícios do jejum rodando isso é incrível por isso que é bom também você quebrar o jejum de 24 horas com uma dieta com uma refeição low carb isso é uma coisa que eu faço muito fora aqueles né que a gente na alimentação mesmo se alimentando durante o dia normalmente eu tinha quando eu comia normal carboidrato pão massa eu terminava o meu almoço eu juro pra vocês se tivesse uma rede uma cama eu capotava hoje já é muito eu tenho muito mais energia então energia eu como não tenho sono já tô lá fazendo as coisas tá todo mundo ali na mesa já tá falando meio baixo já tá meio mal e sabe o que é legal que eu percebo se tomar cerveja deitou na rede já é deitou você vai comer um japonês eu vou com o pessoal em rodízio japonês né e aí o pessoal come normal eu sempre peço tudo sem arroz e na verdade eu como mais sashimi mesmo só como sashimi eu se for no japonês eu engordo por isso que eu prefiro pedir um temaki eu sei que o temaki tem arroz mas não é exato vem bastante peixe não é aquela coisa de rodízio você pedir um combinado com vários sashimi não digo nunca se eu for escolher que as vezes minha namorada escolhe eu não tenho escolha mas se eu for escolher eu escolho o temaki porque vem uma quantidade mais limitada de arroz ah entendi é eu tento comer esse arroz o sashimi exato o sashimi é melhor ainda é eu não como arroz porque além do arroz tem ainda o açúcar né que é o arroz que fazem com açúcar se eu for para o rodízio japonês eu vou estar gordo no dia seguinte com certeza por isso que eu nunca pego o rodízio os japoneses querem me matar né porque eu não molho no shoyu eu molho no limão eu molho no limãozinho e como o shoyu tem bastante glutamato monossódico é então eu não sei o que faz de mal mas eu não imagino que faça muito bem então aí eu já tento não comer não é sempre as vezes eu como porque como eu já emagreci então hoje assim eu quero comer uma batata eu não tenho mais o mesmo peso da consciência de comer antes então eu já do que eu comia antes quando eu estava gordinho então eu olho uma batata eu como as vezes tem um arrozinho alguma coisa eu ponho mas é tão pouco é tão pouco e não é não são todos os dias né então assim é e eu mudando de novo né do assunto do jejum eu estou ficando maluca eu quero falar do jejum e já estou falando da alimentação eu amo tanto fazer isso que dá vontade de ficar falando com você umas quatro horas é exato é que nem eu estou falando sobre jejum eu começo a falar sobre caça sobre ambiente porque está tudo relacionado são vários assuntos diferentes todos são importantes né mas se a gente puder continuar no jejum aqui eu queria falar como evoluímos consumindo o jejum né porque é uma coisa que está presente em todas as tradições humanas todas as religiões desde o judaísmo hinduísmo islã todas as religiões se disponibilizam do jejum para ativar a autofagia para fazer essa limpeza celular que é também uma limpeza espiritual né então tem o período de ramadã dos muçulmanos que eles fazem o mês todo de jejum então é algo assim muito incrível e tem precedente histórico do ser humano paleolítico né que é mais importante ainda em termos do que é ideal que é adequado para consumirmos agora porque tudo na nutrição se não for visto pelas lentes da evolução não faz sentido né a gente tem que saber o que que nós nossos ancestrais consumiam o que que nossos antepassados humanos faziam certamente eles não consumiam três refeições grandes todos os dias ou muito menos seis sete refeições que é o que muitos nutricionistas recomendo né isso não faz sentido nenhum porque como você sabe o moçapim é um caçador né ao longo de milhões de anos ele passou por mudanças transformadoras que sustentaram um organismo adaptado a vários números de refeições sem jejum né a pular várias refeições porque eles ficavam a maior parte do tempo caçando né então só pra explicar resumidamente qual é a rotina dos nossos ancestrais caçadores coletores como é que a gente sabe porque a gente observa as populações primitivas atuais aquelas populações indígenas dos esquimós dos africanos que não se disponibilizavam da agricultura então o que caracteriza a dieta ancestral é a ausência da agricultura né e a ausência de produtos processados que obviamente é uma coisa muito moderna então os ancestrais saíam pra caçar de manhã eles levavam 4, 5 horas caminhando o dia inteiro caminhando lentamente em meio à selva aí uns 4, 5 km por hora totalizando aí mais de 15 km por dia então é muito comum caminhar tudo isso enquanto você caminha você tá no estado de queima de gordura porque você já passou por um jejum da noite anterior mas após a caça o que ele tem que fazer você acha que o trabalho acabou? não, não acabou o trabalho ele tem que carregar o animal toda a carcaça e tudo isso é uma musculação é um treino forte pra trazer o animal de volta ao acampamento chegando ao acampamento ainda você tem todo o tempo de esquentar o fogo e consumi-lo então só nisso ele ficou o dia inteiro sem comer então em média eles comiam aí uma, duas refeições por dia só que muitas vezes eles ficavam mais eles ficavam 24, 36, 48 horas sem comer porque nem sempre a caça era garantida não dá pra você garantir a caça muitas vezes eles caçam e a caça dura 3, 4, 5 dias se for uma carcaça grande ou animal grande depende do tamanho da tribo às vezes a tribo é maior tem mais de 50 100 habitantes daí acaba mais rápido e já tem que voltar a caçar mas geralmente eles mesmo com a caça eles não comiam várias refeições ao dia porque depois você come um churrasco farto você já tentou comer depois de terminar só se você está sei lá mamando a cerveja só se você tem um problema de compulsão alimentar porque eu pessoalmente como churrasco só quero voltar a comer umas 6 horas depois é até no outro dia é igual esse tempo do japonês você também você come você só quer comer que é muita proteína também tem gordura também você não come você come uma vez uma vez vai comer no outro dia no humor no máximo se você tiver uma vontade um desejo de comer alguma coisa doce à noite porque você não aguenta mais proteína proteína já foi sua cota do dia mas daí como eu não como muito açúcar de repente como uma fruta à noite de repente um ovinho algo bem básico só para dizer que comeu e acabou então você vê se vocês observarem pessoal se você comer uma refeição farta low carb no almoço você não vai querer fazer várias lanchinhas e aí e aí Obrigado.